Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou Leandro Atala e hoje é dia de analisar o Hell in a Cell 2021 em apenas 3 minutos. No pré-show tivemos Natalya lutando contra Mandy Rose, combate até que foi bom, mas não faz muito sentido, uma campeã de duplas lutando no combate individual e os narradores falando que a divisão de duplas da WWE está super bem, só que não. Vitória da Natalya com um sharpshooter, a WWE está sem o que fazer. No show principal tivemos uma Hell in a Cell match, valendo o título feminino do SmackDown, Bayley contra a campeã Bianca Belair. O combate foi bom, elas só esqueceram que estavam no Hell in a Cell, foi um combate muito macio, muito leve e eu gosto de Hell in a Cell bem clássica, quebrando grade, muitas armas, sangue e coisas do tipo, mas foi um combate muito leve. O final foi bom. Vitória da Bianca Belair com um KOG em cima da escada. Depois tivemos Cesaro contra Seth Rollins num combate extremamente técnico. Vitória do Seth Rollins por Roll Up, que foi super legal porque era uma luta técnica. E o lado negativo é que isso meio que confirma que o Cesaro está mesmo se distanciando de ser um main inveter para ser um lutador mediano. E agora o combate mais vergonhoso desse pay-per-view. Chyna Baszler contra Alexa Bliss. Uma luta chata, está na hora de mudar os personagens da Alexa Bliss e está na hora de valorizar a Chyna Baszler, que é uma das lutadoras mais dominantes da WWE. Vitória da Alexa Bliss, luta ruim demais. E de novo, as coisas melhoraram. Kevin Owens contra Sami Zayn. Os dois sempre fazem combates incríveis, desde antes da WWE. E essa luta pode não ter sido a melhor deles, mas foi muito boa. Vitória de Sami Zayn com o Helluva Kick. E agora uma luta que não foi real inicial, mas deveria. Charlotte Flair contra Rhea Ripley. O combate foi meio estranho. O personagem da Rhea ainda está perdido no main roster. Real Ripley perdeu por desqualificação depois de bater com a tampa da mesa dos comentaristas na Charlotte Flair. Eu acredito que logo logo vamos ter Charlotte Flair campeã. E é hora do Main Event. Drew McIntyre contra Bob Lashley. Lembrando que essa seria a última dança de Drew McIntyre para enfrentar o campeão da WWE, Bob Lashley. E o combate foi muito bom. Foi o melhor combate da noite. O final estragou porque foi um hole-up que não precisava. O Bob Lashley poderia fazer um spear. O MVP poderia ter entrado no ringue e bater com alguma coisa no Drew. Poderia ser uma vitória injusta. Mas além de injusta, ela foi repetitiva. Mais um hole-up e ainda mais no Main Event de um pay-per-view. Minha nota geral para o pay-per-view é que poderia ser médio e foi ruim. Tivemos poucas lutas boas e talvez só o Main Event tenha sido um combate Hell in a Cell de verdade. Faltou investimento da WWE e tirar o combate Robo Ranks, principal lutador da empresa. Do pay-per-view e colocar no SmackDown, foi a maior bola fora da WWE. É isso aí pessoal. Essa foi a análise. Tentei ser o mais rápido possível. E até a próxima. Diga aí nos comentários se você gostou do Hell in a Cell 2021. Valeu. Tentei ser o mais rápido possível.